Senhor Presidente, Senhor Ministro, fazendo votos de que tenham bom mandato, permita-me que em si cumprimento todos os elementos da mesa, Senhoras e Senhores Deputados. O setor cultural e criativo continua a enfrentar uma conjuntura particularmente complexa, seja pelas dificuldades causadas pela pandemia, seja pelos problemas estruturais de que o setor padece. É por isso, Senhor Ministro, urgente que o Governo agilize todos os recursos e meios que tenha o seu alcance para minorar o impacto vivido no setor e, mais do que nunca, cumpra prazos de pagamento e agilize rapidamente todas as formas de financiamento às instituições culturais, sem mais atrasos ou delongas. Na sua intervenção inicial, o Senhor Ministro referiu-se à importância da rede de teatros e cineteatros portugueses e, por esse facto, não posso deixar de me referir à certa ondela, que foi de facto credenciada pela Direção-Geral das Artes para integrar esta rede, o que muito nos orgulha. Depois de 46 anos de empenho, inovação e esforços coletivos, a ACERTE irá ter mais condições de se afirmar num território onde a marca cultural é sinónimo desenvolvimento de uma região. Tondela está de parabéns por estar num lugar elevado no panorama cultural nacional. Atingido este primeiro objetivo, resta indagar da sua efetivação, ou seja, Sr. Ministro, considerando que os atrasos de concretização e financiamento se traduzem sempre em dificuldades no setor cultural tão fragilizado, que no limite podem até colocar em crise a persecução de objetivos de programação e de sustentabilidade das instituições, para quando, Sr. Ministro, a concretização do programa da rede de teatros e cineteatros portugueses, com a assinatura dos respectivos contratos e financiamento, nomeadamente com a ACERTE. Muito obrigada.